Meus amigos, nós estamos aqui realizando um sonho, um sonho que começou há 20 anos atrás. E essa estrada hoje estava praticamente intrafegável. Nós lamentamos que ano passado, no período chuvoso, o governo anterior desperdiçou nessa estrada em torno de 5 milhões de reais. E hoje a estrada continua intrafegável. Mas em função da determinação da governadora Rosina Sarney em conseguir os recursos, em recuperar todas as estradas emiais baileiras, de ligar os municípios que não estão ligados ao asfalto. E em função da luta desses líderes que estão aqui, desses prefeitos, aqui também tem o grupo de Araiós, a liderança de Araiós que também estão solidária com esse movimento, dos vereadores que estão aqui presentes, desses prefeitos que estão aqui presentes. Porque política não é só a governadora Rosina Sarney. Se ela não tiver o apoio político dos vereadores, se não tiver o apoio político dos prefeitos, dos deputados estaduais, dos deputados federais, não é possível conseguir. E esses líderes que estão aqui, esses prefeitos que estão aqui, lutaram para que essa estrada fosse recuperada. E a governadora Rosina Sarney, junto com o seu secretário de Planejamento, secretário de Infraestrutura, conseguiram o recurso.